Oi! Beleza? Tudo bem com vocês? Aí eu aqui de novo, o marinheiro da estrada, a novela da vida real. Vindo para a direita, em direção para a BRC. Saindo aqui do posto paradão, é isso? O posto paradão, o posto que nunca anda, é porque é paradão, é bom o posto, é espaçoso, é estacionamento, 20 pila ao pernoite, se não abastecer, né? Com direito a banho. Banho gostoso, hein? Nossa, muito bom. Só que é oito minutos, né? É oito minutos? É. Achei que mudou tanto. Não deu tempo suficiente, porque cai bastante água do chuveiro. Sim. Então também o banho é mais rápido. É, banho da rede de Ipiranga, paradão da 101. É isso aí gente, então agora nós vamos fazer a nossa entrega de Linhares. A última entrega da viagem? A última entrega, né? Vamos fazer a nossa entrega da viagem. Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês. Chegando próximo a Linhares, o zapote aí do rio Doce. Será que é doce essa água mesmo? Ah, não sei. Bom, não é salgada, né? Porque a salgada é do bar, né? Não é salgada. Então é doce. A salgada é doce. Fazer um zigue-zague aqui. É. Pra ver se o motorista não tá bêbado. Não tá arcolisado. Os pés de manga estão carregados de manga nessa região, ó. Bem carregados. Tudo verde ainda, mas estão carregados, carregados. Nossa senhora. Descaixo ali. De jaca também, gente. Muita jaca pela estrada aí, ó. É de jaca. Tudo na beira da rua. Na rodovia. Tanto pegar uma jaca dessa daí pra nós dar, porque dá pros dois anos. Não dá pra tanto, porque ela estraga. Pode comer jaca batida com leite. Gente, que delícia. Pra quem gosta. Aqui já tem mais vermelhinha que eu mostrei as manga. Já começando a amadurecer, pelo jeito. Ou é a qualidade, sei lá. Olha o chapa aí. Mandando eu parar ali, ó. Para aqui, motor. Para aqui, motor. Não dá pra parar não, meu filho. Lá eles estão que descarregam. Lá paga-se vinte e cinco centavos um cubem. Vinte e cinco? É. Quarto de real. Quarto de real. Ponte sobre o Rio Doce. Olha aí, gente. Rio Doce. Espírito Santo. Tá bonito. Vem cheio. Caiu a ponte. O Edouro. A ponte velha. A ponte velha foi a pinta. A ponte velha. Sobrou um pedacinho dela. Agora vamos ver aqui para onde a gente vai. Tão todos cinco km. Tão todos reto. Continuar na BR-101. Pelo jeito. Será que ele está indo pela marginal? Acho que ele está indo pela marginal. Tá? Tá. Saindo pela marginal. Vamos obedecê-lo. Saindo pela marginal. E agora vamos seguir reto. Capaz, daqui a pouco, ele mandar voltar. Para a magia, para quando eu vir. Não, quatro quilômetros, ele está mandando entrar. É a rua Jorge Amado. Jorge Amado. Já está entrando a avenida. Até quatro quilômetros, ele entra na Jorge Amado. Hoje que a gente não precisa de chapa, está tudo aí, olha. Onde fez falta o chapa. Fez falta. E a gente com essa gripe ficou andando na chuva. Gente, mas olha... Tem que ver, porque o GPS está dizendo que esse local está definitivamente fechado. É. Esse local que a gente está indo, olha. Se vê, né? Tem outro endereço na nota, não tem nada. É só isso, se vê. Olha, tinha outra saída aqui. Tinha. Claro, o vento iria ter mais saídas também. Mas, três quilômetros, né? Passando por Linhares. Outro mercado sempre tem fechudo de sinal. Epa, cruz. Epa, cruz. Epa, cruz. Faltando os dois mil e quinhentos metros. E passando aqui por Linhares. Nossa última entrega. Veio carregado em Piara. Com as entregas em Manhoaçu. Cariacica. Serra. E Linhares. Opa, pelo tanto que ele abriu, pensei que fosse uma carreta, né? Estava olhando, as ruas aqui são largas. Espero que a que a gente vá também seja. Isso aí deve ser motorista de caminhão. Tenho o hábito de abrir bastante para entrar na rua, né? Deu mil metros. E é bem perto da rotovia, essa entrega. E pelo que eu vi, essa avenida é curta. Porque diz aqui que é sem número. Mas eu procurei no Google e achei que é o número 132. Eu dei um Google. Deu um Google. Qualquer coisa que tiver dúvida, é meu Google. Chegando próximo, a nossa entrega. Mil metros para entrar na rua. Mais cem metros para chegar. Isso, isso, isso. É, mas não é mole, não. Será que é naquela avenida ali? Pelo jeito, tá? Nós fomos lá na rua. Já tem a rua. Quem é nessa aqui também. Mais que eu pensei que eu pensei que você é nessa aqui. Mas agora eu vim que é mais. 650 metros para frente. Próxima rua direita. Próxima rua direita. Será que é naquela rua? Será que não é naquele, não sei o que lá, voltado? Mas que sério. Chegando, gente. Virar aqui à esquerda. A direita. Aliás, essa direita aqui. E vamos ver se a gente consegue encontrar isso. Eu acho que deve ser nesse depósito aí, ó. É, tem fila de caminhão já. Já vou parar aqui. Parar atrás dele. Parar atrás dele. Esses caminhões aqui. Número 78, 98. Provavelmente lá onde é que está aqui, rapaz? Tem que ir lá ver. Beleza, gente. Acho que a gente chegou aqui mesmo. Eu acho que deu tudo certo. Beleza? E agora vamos fazer essa entrega aí. Correr atrás de uma carga. Para nós. Para a gente. Para a gente viajar por esse Brasil agora. Beleza? Um abraço.